Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja muito bem! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Gente, hoje sim! O vídeo é de gratidão do mês de março. Estou fazendo esse vídeo baseado nos vídeos que eu vi no YouTube, as meninas fazendo, e achei o máximo. E estou fazendo e praticando isso, tá bom? Então, a partir de agora, todos os meses, nós vamos ter um vídeo de gratidão, reunindo todas as coisas pelas quais eu sou grata, e dividindo com vocês. A primeira bênção que eu quero compartilhar com vocês é que eu voltei para este canal, gente. E isso é muito importante pra mim. Foi um desafio muito grande, foi o maior desafio que eu tive durante esse mês, foi reativar esse canal, porque eu trouxe aqui uma nova mulher. Eu quis mostrar pra vocês a mudança que Deus fez em minha vida, a calmaria que eu tenho em meu coração agora. Fui transformada de uma pessoa totalmente eufórica, em uma pessoa totalmente tranquila, né? É claro que eu estou ainda em processo, mas assim, há uma grande mudança nessa questão. E a quarta bênção que eu quero dividir com vocês é que este mês tivemos o Dia do Jovem Adventista. E o que acontece aqui na minha cidade? Conforme vai crescendo o número de membros da igreja, a igreja precisa se dividir. Exemplo, aqui no meu bairro tem uma igreja. No bairro mais abaixo, digamos assim, no meio da cidade tem outra igreja, que é a mesma igreja, a igreja Adventista. Tem outra igreja e lá no centro tem outra igreja e está previsto pra abrir outra igreja por conta da demanda, né? Pela cidade está crescendo e também por ter mais membros. E aí, pra gente não ficar somente em um lugar, nós vamos nos espalhando e assim, espalhando o Evangelho também. E querendo ou não, acontecendo essas separações, a gente acaba não vendo mais os irmãos. Porque as programações acontecem no mesmo horário, cada um na sua igreja, cada um com a sua função. E dificilmente a gente consegue se deslocar pra ir em outra igreja, visitar, tá? Reunir. E aí, o que aconteceu nesse dia do Jovem Adventista foi que todos os jovens de todas as igrejas aqui de São Gabriel do Oeste, que é a cidade onde eu moro, se reuniram pra fazer uma ação lá no semáforo, no hospital, na praça e em outros lugares, né? E a gente se reuniu, aí teve essa união, essa força, parece assim, que deu um ânimo no jovem, sabe? Um veio, saiu daqui com a animação de lá, veio de lá com a animação e isso fortaleceu o jovem cada vez mais. E vocês sabem que jovem na igreja é o coração da igreja. O jovem é o coração da igreja. Uma igreja que não tem jovem é uma igreja triste. E a nossa igreja, ela foi fundada por jovens de 17, 18, 19 anos. Então, é muito importante o avanço desse ministério, que é o Ministério Jovem, que eu também faço parte, eu sou o líder jovem esse ano. Já estou discipulando uma pessoa pra ser líder jovem nos próximos anos, porque eu não posso ficar com tanta função assim, senão eu vou dar um tilt aqui. E esse mês também fui ordenada a anciã da minha igreja. Sim, minha gente, eu olho pra minha carinha novinha, aí falo assim, anciã? Tem certeza? Você entendeu o que você é? Foi o que muita gente me perguntou quando eu aceitei esse chamado. Desde o ano passado, do início do ano passado, eu senti que Deus tinha um chamado muito grande pra mim. E era um chamado de liderança, eu não sabia que chamado era esse. E aí, ao decorrer do ano, eu fui escolhida, ao decorrer do ano passado pra este ano, eu fui escolhida a anciã da minha igreja. O que que é anciã? É a ajudadora do pastor, é um copastor, digamos assim. Exemplo, se o meu pastor não está, eu respondo por ele, eu represento ele. E na nossa igreja, existem três anciãos. E aí, um tinha saído, né, porque tinha ido morar em outro lugar, e tinha ficado só dois anciãos na igreja, e precisávamos nomear alguém pra esse cargo, e tinha que analisar a vida da pessoa. Dentro da igreja e fora da igreja, se essa pessoa era uma pessoa de exemplo e tal. E o meu nome foi o nome mais indicado pra esse cargo. E eu aceitei, porque Deus já tinha falado comigo desde o ano passado, que tinha um cargo muito grande pra mim. E eu entendi que era esse o chamado. E sou a primeira anciã mulher aqui na minha igreja, da minha igreja do bairro. Eu sou a primeira anciã. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, por estar representando as mulheres aqui na minha igreja. Quando tem uma anciã mulher, eu sei que as pessoas, elas conseguem se abrir mais, né. Com homem, a gente tem mais um, né, não sei por que é isso, mas a gente tem mais intimidade com mulher, né. Parece que a mulher, ela entende melhor a situação. E a partir do momento que foi votado o meu nome, eu fui nomeada, eu fui ordenada, já começaram a me procurar, eu já comecei a orar pelas pessoas, a jejuar pelas pessoas, a visitar as pessoas. E esse ministério não é um ministério solo, ele é um ministério em conjunto com os outros anciãos da igreja e também com o meu esposo. Então, cada ancião tem a sua esposa, né, pra estar andando junto neste ministério. E eu tenho meu esposo pra estar andando junto neste ministério. E é um ministério que o Antônio abraçou. Eu até me admirei assim, sabe, porque ele faz jejum junto comigo, ele ora pelas pessoas junto comigo, ele visita as pessoas junto comigo. E eu estou muito feliz exercendo essa função na igreja, apesar de ter sido pouco tempo, né, pouco tempo pra estar relatando pra vocês, mas o que eu já presenciei foi algo muito, assim, gratificante. Tem lutas, tem lutas em todos os departamentos. Eu sei que esse tem uma grande responsabilidade. E eu sei também que eu sou um instrumento de Deus e Deus pode me usar como Ele quiser. Eu não tenho medo de ser usada por Deus. E junto com tantas coisas que eu contei pra vocês relacionadas à igreja, tivemos muitas programações e isso meio que me deu uma sobrecarga. porque como eu não sei se todo mundo sabe, vou ter que explicar em alguns vídeos, né, eu fui diagnosticada com uma depressão por excesso de trabalho. Então, eu não consigo voltar ao trabalho, que é um trabalho que todo dia eu tenho que estar presente, entendeu? Eu consigo trabalhar, eu tenho um emprego, eu tenho carteira assinada, mas eu consigo trabalhar nesse lugar que eu estou trabalhando, porque não é todos os dias. Então, eu não tenho esse gatilho, tá? Eu trabalho uma vez por semana, por enquanto, né, vou aumentando aos poucos minha carga horária de trabalho. E aí, o que que acontece? Como nós tivemos muitas programações na igreja, e todos os dias, principalmente durante esse mês de março, quase todos os dias de março, nós tivemos programações, isso me sobrecarregou, e na metade, assim, quase no finzinho do mês, né, digamos assim, duas semanas, é, pra acabar o mês, na metade do mês, eu precisei dar uma pausa e silenciar o mundo, porque eu precisei tomar os meus remédios, precisei ficar quietinha, e isso é muito importante pra você que já teve depressão ou tem crise de ansiedade, respeitar o seu corpo, não é assim, ah, eu vou chutar a ansiedade, vou fazer um monte de coisa, você não dá conta. Teve um momento que eu falei, não consigo mais, e vou parar, vou desligar o meu celular aqui, minhas redes sociais, vou desativar, e eu vou viver um pouco. No meu caso, viver um pouco, o que é? É eu cuidar da minha casa, cuidar do meu lar, fazer coisas que eu queria há muito tempo fazer, e por conta da correria eu não tava conseguindo fazer. Então foi isso que eu fiz, desativei o Instagram, desativei o WhatsApp, o WhatsApp eu desativei por duas semanas, porque eu tava vendo que eu tava com vício no WhatsApp, era como se fosse um prêmio pra mim. Eu lavava louça, sentava no sofá e tava aqui no WhatsApp, respondendo, mandando mensagem e tal, e conversando, e acabava tendo essa noção de, ah, eu estou tendo um relacionamento com outra pessoa, que eu estou conversando com a outra pessoa, mas é ilusão, minha gente. E se a gente falar assim que tá em contato com a pessoa por mensagem, é totalmente diferente do que você ir na casa da pessoa, sentar, conversar, e foi isso que eu fiz. Eu troquei esse mundo moderno pelo mundo antigo. Então as pessoas que iriam falar comigo, elas me ligavam, se fosse importante, elas me ligavam. Se não fosse importante, eu ia aparecer na casa delas durante a semana, conversar um pouco, comer um bolo, tomar um chá, e foi isso que eu fiz. Silenciei, então. Silenciei, e comecei a escutar pássaros, comecei a escutar o silêncio da minha casa, e eu quero fazer isso mais vezes. E com isso, o que eu aprendi? Eu aprendi a dosar as redes sociais. Eu estava usando somente o YouTube, porque eu tenho mais um controle, e eu queria estar em contato com vocês. Então é um relacionamento saudável, que eu tinha aqui, que eu conseguia ter o controle. E aí com essas pausas, nas outras redes sociais, eu consegui dosar. Então eu sei o horário que eu vou mexer no meu WhatsApp, eu sei o horário que eu vou mexer no Instagram, e está tudo certo, eu consegui dosar isso, isso foi muito bom. E junto com isso, eu consegui fazer muitas coisas que eu considero como bênçãos. Uma dessas coisas que eu fiz aqui na minha casa, e a gente tem noção, eu construí um fogão a lenha com as minhas próprias mãos, sozinha, e isso foi muito importante para mim, porque há muito tempo eu venho sentindo falta do passado. Eu não sei se vocês sentem falta do passado, sem barulho, tanto no ouvir, tanto no ver, tanto no falar, tanto no sentir o cheiro. Não sei se vocês vão entender a profundidade que eu sinto. Mas assim, ouvir. Ouvir o quê? O silêncio. Ouvir o tempo passar. Ouvir e ver o tempo passar. Sabe? Foi isso que eu senti quando eu desliguei as redes sociais. E aí, eu senti a necessidade de sentir o cheiro da casa da minha avó. E não a casa da minha avó na cidade, mas a casa da minha avó lá na roça, de quando a gente criança ia nas férias para lá. Então, o cheiro da casa da minha avó era cheiro de fogo a lenha. Então, eu queria sentir esse cheiro de conforto. E aí, eu fiz o fogo a lenha. Eu queria que alguém tivesse feito para mim, claro, né? Mas, como eu não tinha condição financeira, eu fui fiz eu mesma. E isso foi muito importante, porque eu mostrei para mim mesma que eu sou capaz de fazer qualquer coisa que eu quiser. Com a ajuda de Deus, eu vou muito longe. Eu sou muito capaz. E outra bênção que eu quero compartilhar com vocês, que todos os meses eu tenho, todos os meses eu tenho, depois que eu decidi não comer mais carne, né? Não comer mais frango, não comer carne de boi. Eu vou ter que falar assim, porque não é exatamente vegetariana e nem vegana. Mas, eu deixei de comer algumas carnes, né? Agora, eu fiquei um ano sem comer peixe, sem comer nenhum tipo de carne, só ovo. E isso foi... Eu não sei se eu vou falar de um jeito que as pessoas vão entender. Mas, é assim. Eu participei de um curso, de uma palestra de três dias, se eu não me engano. Isso, foi de três dias. De nutricionistas e pessoas que mexem com o cérebro, mas são cristãs, pessoas cristãs. E aí, eles estavam falando sobre alimentação, o quanto o que nós comemos dificulta a nossa conexão com o céu. E, realmente, isso é muito sério. E, principalmente, eu quis tirar a carne, porque é uma coisa que dissolve aos poucos no nosso estômago. E o nosso cérebro fica muito fixado no estômago, ao invés de estar trabalhando em outras coisas, que é conexão com o céu. Então, eu dei um alívio para o meu estômago, comendo coisas mais leves, tirando a carne da minha refeição, e eu consegui ter esse contato ao mais com o céu. Foi muito surreal, gente. Se vocês puderem fazer isso, vocês sabem, né? Dia de jejum, vocês têm um contato com Deus. Imagina você, todos os dias da sua vida, tendo um contato com Deus, assim como você teve naquele jejum que você fez. Então, é isso que eu sinto todos os dias. E aí, esse ano, que é esse mês que eu comecei, que eu voltei a comer peixe, por falta de algumas coisas que o meu corpo estava precisando, e como eu não sou rica, né? Não posso comprar outras coisas caras, eu optei por voltar a comer peixe, assim como Jesus comia peixe. É um sinal amarelo, tá? Mas eu não coloco peixe todos os dias na minha refeição, e nem o ovo todos os dias na minha refeição. Eu consigo fazer uma refeição balanceada. E aí, chegando a benção, né? O que que acontece? Depois que eu escolhi ter essa alimentação mais saudável, todos os meses, e vou dizer, quase todas as semanas, chega até o meu portão alimentos trazidos por Deus. Sim, gente, Deus me manda alimentos e alimentos saudáveis, verduras, legumes, através de pessoas, através, às vezes, da minha mãe, que recebe na casa dela de vídeo com a gente, através das minhas vizinhas, através dos meus amigos. Eu sempre tenho que comer aqui em casa, que é como se... Eu não sei se vocês já ouviram aquela canção que fala que Deus cuida até das aves, quem dirá de mim? Então, como Deus alimenta as aves, Ele me alimenta também. Foi uma virada de chave, essa coisa de pausar as redes sociais, ter um tempo, equilibrar aqui na nossa vida. Então, isso trouxe também, me ajudou a administrar o meu tempo aqui no meu lar. O que que acontecia? Igual eu falei pra vocês, eu fazia uma coisa e vinha pras redes sociais, e aí, o que que acontecia? Eu falava assim, nossa, mas o tempo tá passando tão rápido. Mas, na verdade, não era. Eu ficava muito tempo no celular e não percebia por quê. São vídeos curtos, você fica ali e parece que você não tá vendo nada, era rapidinho, e já passou duas, três horas você sentada, e seu serviço tudo sem fazer. E aí, o que que eu sentia todos os dias que eu acordava? Exaustão. Porque ontem eu tinha feito a mesma coisa que eu vou fazer hoje, que é ver em casa, é que é limpar a casa, organizar a casa, e lavar a louça. E quando eu terminava isso, já era cinco horas da tarde. E eu não sabia por que que eu não conseguia eu ficava só procrastinando. E o que que era? É porque eu ficava parando pra mexer no celular. E quando eu parei com isso, eu percebi que o tempo passava. Eu comecei a observar as coisas na minha casa, eu comecei a fazer o serviço de casa com mais paciência. E aí, isso também me deu um... me fez observar mais as coisas. Exemplo. Quando eu ia dobrar a roupa, eu não guardava só a roupa no guarda-roupa. Eu olhava. Uai, meu guarda-roupa tá bagunçado. Então, antes de guardar essas roupas que já estão dobradinhas, eu vou pegar essa bagunça e vou organizar. E assim, eu consegui ter um método aqui em casa de organização, que quando eu acordava no outro dia, eu não tinha quase nada pra fazer. Então, me sobrava tempo de ir na casa da minha mãe, de sentar um pouco ali na frente da minha casa, ler um livro, ler a Bíblia, de não ter pressa pra terminar o que eu estou fazendo no momento, até fazer o fogão, né? O que esse mês também me proporcionou foi refletir na minha vida como um todo, mas principalmente no relacionamento aqui dentro da minha casa. Às vezes, a gente tá dentro de casa, mas com o pensamento lá fora. E eu estudando a Bíblia, percebi que Deus tava falando, ó, fecha o portão e vive do portão pra dentro. O dia que for pra viver do portão pra fora, aí você pensa lá fora. Então, de segunda a sexta-feira, de segunda a quinta, vamos dizer assim, de segunda a quinta-feira, eu preciso viver aqui dentro. E eu percebi que eu não estava tendo momentos de qualidade com o meu marido, que eu antigamente tinha toda vez, pelo menos um final de semana por mês, eu tirava pra ficar somente com o meu marido e fazer somente coisas que eu e ele gostamos de fazer juntos. Então, esse mês nós voltamos, nós tiramos um final de semana, mas é algo que a gente gosta, tá, gente? Pra gente ficar em casa, compramos coisas pra gente comer e a gente ficar em casa só nós dois, curtindo um filme, uma série, alguma coisa assim, mas só nós dois e foi muito bom. E agora, naquele estilo de caderninho de escola de antigamente, eu não sei se vocês lembram, que falam assim, ó, qual o seu nome? Quantos anos você tem? Qual livro você gosta? Sabe aquelas coisas que passavam de oitavo ano, sétimo ano? Então, agora é, qual o livro do mês que eu mais gostei? Eu tô fazendo, principalmente, esse vídeo aqui pra me incentivar a estar lendo pelo menos um livro por mês e, quem sabe, me forçando, minha gente, porque às vezes a gente precisa se forçar pra criar um hábito. E eu leio, sim, mas eu quero criar um hábito maior de leitura, porque eu tenho muitos livros que eu quero ler e eu acabo procrastinando e demorando muito tempo pra ler um livro. E o livro que eu estou lendo durante esse mês é Profetas e Reis. Estou lendo junto com a Bíblia, tá bom, gente? Eu sempre vou ler a Bíblia, sempre. Mesmo que eu chegue aqui no final da Bíblia, eu vou voltar pra ler com algum livro. Profetas e Reis dá conselhos baseado na Bíblia, tá bom? E o livro que eu quero ler durante esse mês, pro mês que vem, compartilhar com vocês, é Mente, Caráter e Personalidade. Esse livro é um guia mental e espiritual. Ele é um guia de saúde, principalmente saúde, sabe? E eu preciso muito disso, porque, como eu falei pra vocês, ainda tenho crise de ansiedade, mas não é muito. Ainda tenho traços de depressão, mas não é muito. Eu consigo me organizar aqui e eu preciso consumir conteúdos assim para afirmar mais o meu pensamento pra ser curada, né, gente? Porque tudo que a gente sente em relação à doença mental é mente mesmo. Nós conseguimos, sim, controlar a nossa mente e com a ajuda de Deus é melhor ainda. Então, por que esse livro? Esse livro eu ganhei uma vez em um sorteio na igreja e foi de uma amiga muito especial e quando eu fui receber, ela cochichou no meu ouvido e falou assim, esse livro vai te ajudar muito. E eu falei que eu ia ler e acabei não lendo. E aí, em todos os sorteios que eu estava, eu acabava recebendo o mesmo livro. Ou seja, era um sinal de Deus que era pra eu ler esse livro. Então, eu tenho... Eu tenho esse livro... Eu tenho dois livros desse, eu acho que o outro eu já doei. Então, é um sinal de que eu preciso ler. Eu queria ler volume 1, mas... Pra depois ler o volume 2, mas é o que eu tenho. Então, eu vou ler o volume 2 e escutar o livro áudio do volume 1. Eu vou deixar pra vocês o link de compra na descrição do vídeo dessa livraria CPB, tá? Não é merchan, não é nada. Eu tô indicando porque eu gosto de ler livros da CPB. Tem livros maravilhosos. Tem alguns até que eu quero comprar, mas eu prometi pra mim mesma que eu vou ler o que eu tenho em casa primeiro, pra depois adquirir outros livros. Um objeto foi esse certificado aqui. Foi algo que... É muito mais do que um certificado. Eu nem coloquei aqui, ó. A gente tem que fazer uma assinatura bem bonita aqui. E eu tenho que comprar um quadro pra deixar ele bem bonito na minha sala. Esse certificado aqui, gente, foi muito importante pra mim porque foi realmente os 10 dias de oração mais importantes da minha vida. Foi um dos melhores 10 dias de oração da minha vida. Foi os 10 dias de oração que me ensinou a orar, que me fez gostar de orar, de não me importar com o tempo durante a minha oração, de realmente abrir o meu coração pra Deus. E receber esse certificado, quem recebeu foi o meu esposo. Receber esse certificado é muito importante porque é muito mais que um certificado. É uma promessa, né? E também é uma sensação de dever cumprido, algo que eu consegui realizar, eu consegui mesmo fazer todos os dias. Aqui nele tá escrito assim, ó. Pela graça de Deus concluímos os estudos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Para honrar a glória de Deus, esta família continuará a orar, unida, fortalecendo os nossos laços e nossa devoção a Jesus. Então é uma promessa de que aqui no meu lar sempre vai ter momentos de oração, sempre vou ter momentos com Deus. E algo assim que eu sei que muitos cristãos passam, que eu também passo, é a dificuldade de ser cristão dentro de casa também. que aqui é o campo de batalha. Na igreja é muito fácil ser cristão. Agora dentro de casa, aqui sim é o campo de batalha. Aqui as pessoas sabem quem eu sou. E uma música. A música que me impactou durante esse mês foi Quero Tua Presença da Cintia Alves que diz tudo o que eu quero dizer. Então se eu puder colocar um trechinho aqui pra vocês, eu vou também colocar o link da música aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Ela é muito linda. É pra se cantar chorando, é pra se cantar de joelho, é pra se cantar com alegria, é pra se cantar com gratidão, é pra se... É pra louvar Deus. É pra Deus. E eu senti muita presença de Deus nessa canção. Compartilhei com os irmãos da minha igreja e tocou também uma pessoa da igreja, uma pessoa muito especial pra mim da igreja que escuta essa canção. Eu tenho certeza que ela lembra de mim e eu também lembro dela toda vez que eu ouço essa canção. Outra bênção que eu quero compartilhar com vocês desse... Na verdade, não foi desse mês, foi do mês passado, mas foi de fevereiro, né? Mas que impactou bastante esse mês de março. Teve um dia que nós fizemos jejum e naquele dia do jejum teve uma santa ceia. E bem antes de tudo isso eu tinha estudado sobre a santa ceia, sobre como participar da santa ceia de um jeito real, de um jeito verdadeiro, de um jeito exato, jeito certo. E eu vou deixar até pra vocês o link do vídeo que eu explico isso pra vocês aqui na descrição, tá? Porque eu estudei e quis compartilhar porque eu sei que muita gente também tem essa dúvida, né? no coração se realmente participa da santa ceia de um jeito certo ou não. E aí, vindo com toda essa bagagem, vindo com o que realmente eu entendi que é santa ceia, como eu devo participar, foi a melhor santa ceia que eu participei na vida. Não por conta do movimento, tal, não, mas assim, dentro, sabe, da gente, no meu interior, naquele dia rasguei o meu coração pra Cristo, contei tudo o que estava acontecendo comigo pra ele. Claro que ele sabia, mas muitas vezes eu fico esperando a gente contar, né? E aí, eu rasguei meu coração e contei tudo, fiz igual aquela música, não mexe comigo que conto tudo pro meu pai. Então, esse dia foi o dia que eu me desliguei de todo mundo que tava dentro da igreja, eu tinha o quê? Mais ou menos, mais de 50 pessoas dentro da igreja, do meu lado tinha um monte de pessoas e eu me desliguei do Antônio, até do meu marido, me desliguei de todo mundo e fiquei ali falando com Deus e Deus falando comigo através da pregação, através da simbologia da Santa Ceia e foi muito bom. E eu falei pra Deus naquele dia, pra Deus fazer o impossível na minha vida que eu ia fazer o possível e nesse mês ele fez o impossível que eu pedi pra ele e eu estou fazendo o possível. Eu só não vou abrir assim, não vou expor o que é, né? porque envolve outras pessoas e eu não tenho direito de falar de outras pessoas aqui no meu canal a não ser de mim. E uma roupa de março foi essa roupa aqui, que é um vestido, tem um cinto lindo, maravilhoso, só que não cabe em mim, eu tenho a cintura fininha, graças a Deus. E esse vestido aqui eu ganhei da Irmã Neide e eu fiquei muito feliz com ele. E outra coisa, gente, uma bênção, todos os meses eu ganho roupa e eu falo que é Deus usando as pessoas porque eu falo assim, nossa Deus, estou precisando de um vestido, aparece um vestido, nossa Deus, eu estou precisando de uma sandália, alguém vai e me doa uma sandália. Então eu vejo os cuidados de Deus em pequenos detalhes que pra mim é muito grande. E eu também quero agradecer a vocês que estão fazendo parte dessa minha jornada de gratidão e convido vocês a fazerem isso também, porque muitas vezes a gente passa os meses achando que não recebeu nada de Deus, com o coração ingrato. E eu convido você a colocar do lado da sua cama um bloquinho de notas e todos os dias antes de deitar você coloca ali o que aconteceu naquele dia que você foi mais grata, a Deus ou mais grato a Deus. E aí no final do mês você vai ter mais ou 30 agradecimentos pra fazer pra Deus igual eu tô fazendo nesse vídeo. É claro que não foram tanto assim. Marquem aqui e dê o que? 14. 14 agradecimentos. É claro que eu tenho muitos outros mais e eu quis dividir esses com vocês e incentivar vocês a fazerem o mesmo também. E algo que eu vou ficar muito feliz é se você compartilhar aqui com a gente a maior gratidão que você teve durante o mês de março. Eu vou amar ler e eu vou te responder também. Beijão no teu coração e diga aí o que você achou dessa série aqui do canal. Até o próximo vídeo! Tchau!